Ora, hoje está um belo dia para andar de moto. Vamos lá ver. Está a anotar? Está a anotar? Eu puxei a porta do carro. Não. Não parecia. Está um belo dia para andar de moto. Trouxemos uma moto estranha com um carro de foda. Exato. Não fomos os únicos. Este senhor que está aqui... Ia que andar, lidei, vindo sem que ele trouxe hoje. Olha lá. Espetacular. Exatamente. Estava a pensar no mesmo. Estás bom? Estes autocarros estão aqui todos para o piloto. Pois. Oh. Mas deu barraca. Deu barraca hoje. E era o barraqueiro. Mas há quem vai praticar desporto na chuva. Olha lá. Estão todos lá dentro do aquário. Está um belo dia. Está um belo dia. Está um belo dia. O rio está sempre bonito. Mesmo vazio. Estes senhores estão todos dentro do aquário. Olha lá. Bom dia. Bom dia. Como é que está o meu amigo? Está tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Deixe-me fechar. Deixe fechar. Deixe fechar. Está tudo bem? Vamos aqui produzir. Porque estamos todos no aquário. Não é verdade? Está bem perigo. Olha. Hoje era o dia aqui da cafezada. Só falta o piloto. Isto aqui é cafezada. Não um cafezinho. É uma cafezada. Não um cafezinho. Não um cafezinho. Se não está bem. Um cafezinho. Um cafezinho. Un cafezinho. Um cafezinho. E o mal do camaramé não é esse. Não é? Está sempre a filmar. Fica a filmada é ele. O piloto. Não é de conta sempre para a piloto. Eu vou pensar que não havia piloto antes. Bom dia. Vamos tirar-me das fotografias. É o nosso querido. O Miguel é o nosso querido. E foi bem as provas. Tivemos que chegar a existência. Bem-vindo. Um certo melhor. Foi muito bom. Ainda tivemos um liderado. Está à frente. E, portanto, sempre foi um bom início. Agora, para o fim de semana. Temos a trabalhar o primeiro campeonato. E é que vai ser a sério. Depois é o primeiro campeonato. É neste campeonato. É o primeiro 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 campeonato. É o que a gente tem que fazer. Vamos agradecer ao Grupo Mai Alves. Embora eu não possa ter estado presente. Mas, em nome da Comunidade de Rádios de Portugal, fico ao agradecimento. E um dia deles fazemos-nos isso. Muito obrigado. Obrigado. Como é que ele se chama? Obrigado. Obrigado. E tem que ir? Já o percebes. Já o percebes. Já o percebes. Vá. 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 Ou. É o Rossi. É o Doctor. Este mania que é o piloto. Mas é só mania mesmo. Vá. A CIDADE NO BRASIL Mas é assim, o Mixta é uma comunidade muito simpática e eles vão até chegar a ganhar nada. Se quiser na ponte eles também podem chegar. Juntem-se lá aí aos pilotos. Isso. Para dar sorte. A moto é a mais popular dos inimigos que eu vou usar. Olhar a Insta. Juntem-se lá! Olá! Vamos lá! Olá! Oi! Aplausos pra todos. Especialmente! Eu deus e Clubes. Estão inspirando! Estão inspirando! Estão inspirando! Aplausos pra todos! Estão inspirando! E aí Vem que já está a chegar. Sou o Pedro Tudo a desprezar-me E aí Pessoal, abraço. Até breve. Então, até breve. Corra tudo bem. Boa sorte. Estamos com a gente. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. E aí, e tu andas com um comata? Lá nas corridas. É uma super light. É uma PCX. Não, mas qual é que é a cilindrada? É uma 900. É uma 900, ok. Para ficar o registro. Ouvi dizer que era uma super light e eu achei estranho. Olá. Oi, obrigado. Bem, mas eu já fico mais coisa. Porque se os pilotos vieram de carro, eu assim já não fico tão... É uma... Estes vieram de barco. Olha, estes é que fizeram bem. Estes é que fizeram bem, Lelos. Este é quê? É que se um oi trapo o carro pelo barco... E até a ver. E oi, oi. Eu tenho dois e um. É isso. É um dos. Osval, olha lá para aqui. É espetacular. Olha estes autolíquos. Dá-te ver, não? Falta-te aí o parabrigo. Bota o respeito para o Tardo. Isto aqui, os Eldos, é a ligação entre todos nós. Aqui é a família. Aqui está separado ao meio que a gente pode entrar e sair. Ninguém vai dar mal. Aqui estamos sempre no Redline, mas nunca entramos no Redline. E estamos sempre sempre no Redline. Não há compromisso com ninguém. Bodeão! Bodeão, Deus Ferreira! Bodeão, Deus! Chuga! Cadê isso agora? Cadê? Cadê?